Hoje, como eu posso te dizer, é um momento especial, um momento abençoado para todos nós. Fena Café, sexto ano de Fena Café, uma festa que ficou e vai ficar na história da nossa cidade, mais do que nunca. Fena Café, essa maravilha, esse momento tão importante para nós aqui da nossa cidade. E dizer, nesses seis dias, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos realmente aproveitar essa festa maravilhosa. E fica aqui o pedido, você possa trazer os alimentos e deixar na nossa barraca para nós ajudarmos os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Show do Fernandinho, show especial. Vamos subir ao palco agora mesmo para fazer a abertura aqui e aguardar o Fernandinho para fazer um show maravilhoso.